Alô, tradição! Alô, tradição! Muito demais! Quem tá feliz aí? É espécie o que viemos pra você! Eu não quero nem saber O baile pra te ver é contigo namorar Tô viciado no teu peito, quero matar O desejo e essa noite vai rolar Uma bandeira sorriera de primeira E eu quero te abraçar Como suado me atira os cabelos E o louco vai te amar Essa noite vai ter condição É valer a sua emoção Essa porra rouca no papo que pegando no mundo do coração Essa noite vai ter condição É valer a sua emoção Essa porra rouca no papo que pegando no mundo do coração Vai, 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 vai Essa noite vai ter condição É valer a sua emoção Essa porra rouca no papo que pegando no mundo do coração É espécie o que pegando no mundo do coração É espécie o que pegando no mundo do coração Eu só quero uma bandeira Nessa festa que o Expresso vai tocar Todo mundo vai pra lá Os corredores vão pra longe pra dançar Eles vão Todo mundo vai pra lá Nessa festa que o Expresso vai tocar Chega aí Vem pra ouvir o som Dá uma sada que capricha demais Chega aí pra ouvir o som Deixa o swing Só o Expresso que faz Chega aí pra ouvir o som Dá uma sada que capricha demais Chega aí pra ouvir o som Esse swing é só o Expresso que faz É só o Expresso Quem gostou faz barulho aí Bom demais